Muitos grãos de trigo se tornaram pão Hoje são teu corpo, ceia e comunhão Muitos grãos de trigo se tornaram pão Toma, Senhor, nossa vida em ação Para mudá-la em fruto e missão Toma, Senhor, nossa vida em ação Para mudá-la em missão Muitos cachos de uva se tornaram vinho Hoje são teu sangue, força no caminho Muitos cachos de uva se tornaram vinho Toma, Senhor, nossa vida em ação Para mudá-la em fruto e missão Toma, Senhor, nossa vida em ação Para mudá-la em missão Muitas são as vidas feitas vocação Hoje oferecidas em consagração Muitas são as vidas feitas vocação Muitas são as vidas feitas vocação Toma, Senhor, nossa vida em ação Para mudá-la em fruto e missão Toma, Senhor, nossa vida em ação Para mudá-la em missão Toma, Senhor, nossa vida em ação Toma, Senhor, nossa vida em사 Toma, nossa vida em uma área Sabe-la em uma área